O G10 Bank, ele nasce a partir de uma necessidade de acesso ao crédito para o morador de favela. 40% dos moradores de favela sonham em empreender e, infelizmente, o acesso ao crédito aqui é negado, principalmente por questões ligadas à informalidade, pessoas que não conseguem comprovar a residência, pessoas que não conseguem, efetivamente, tirar um CNPJ por conta do território sem regular. Então, percebemos isso e vimos que o nosso público também era um público que tem muita desconfiança para abrir uma conta, que gosta de pagar uma conta e guardar cinco anos, porque se der algum problema a pessoa pode comprovar, e ainda tem aquela memória do roubo da poupança. Então, é um público que não está ainda nesse mundo digital, apesar de ser o futuro, e que, por vezes, ainda não foi inserido no mundo real, no mundo em que o presencial ainda é uma realidade. Então, olhando para isso e para uma oportunidade de desenvolver a nossa favela, nós pensamos em criar o G10 Bank para ser uma espécie de BNDES da favela, dando oportunidade de acesso à crédito, mentoria, e cumprir o papel social que os bancos precisam cumprir, que é desenvolvimento local. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma